Oi, Tina! Oi, Lisa! Como você está? Eu estou bem, e você? Eu também estou bem. Você está em casa? Sim, por quê? Porque eu estou fazendo compras no supermercado. E este supermercado fica perto da sua casa nova. Sim? Eu gostaria de lhe visitar logo depois das compras. Você tem tempo? Sim, boa ideia! Que horas você vem? Chego na sua casa em 20 minutos. Legal! Eu vou preparar alguma coisa para nós comermos. Até logo! Tchau! Tchau! Por favor, entre, Tina! Este é meu novo apartamento. Uau! Muito bonito! Coloque suas compras em cima da mesa. O apartamento é grande e bem iluminado. Sim, tem duas janelas grandes. O sofá é confortável. A televisão é moderna. A mesa e a planta são do Japão. O abajur também. Sim, e esta almofada também. Venha comigo. Eu lhe mostro a cozinha. Esta é a minha cozinha. Ela é pequena, mas é prática. Tem uma pia para lavar louças. Tem uma mesa com duas cadeiras. Tem um fogão. Tem uma geladeira. Eu gostei muito da sua cozinha. Depois, vamos comer sushi? Sim, mas antes venha aqui. Eu vou lhe mostrar o quarto e o banheiro. Este é o meu quarto. O quadro é lindo. Sim, ele mostra a minha terra natal. O Japão. Aqui tem um tapete. Venha comigo. Nós vamos no banheiro. Este é o meu banheiro. Tem dois espelhos. Uma pia. Uma privada. E um chuveiro. E um chuveiro. E um chuveiro. Ui, eu engordei. Não. A balança está estragada. Ela não funciona corretamente. Ufa. Eu estou aliviada. E um chuveiro. Eu estou aliviada. Obrigado.